Vem morena Pulego da sanfona até que só raia Esse teu cungado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o véio ficar moço E o coração de repente Deixa o sangue alvoroço Vem morena Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebra Quero ver tu renege Pulego da sanfona até que só raia Quero ver tu renege Pulego da sanfona até que só raia Esse teu fulgão sargado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Nos temperos do amor Vem morena, vamos embora Tchau, 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 tchau